Olá, eu sou a Vivi Principal, que bom que você está aqui no meu canal acompanhando as coisas sobre educação estética. Depois de um intervalo, sem conseguir gerar novos conteúdos, estamos aqui de volta e hoje com um convidado muito especial que é o Padre Alvocês Falengo. A gente vai gravar uma série de três vídeos, uma sequência de três vídeos, falando de três temas muito importantes em relação à nossa fé, a salvação da nossa alma e o entendimento da beleza. Nós vamos falar sobre a beleza e arquitetura, beleza e liturgia e beleza e música sacra. Acompanhe os vídeos.